Oi, Laurinha, vou responder aqui as perguntas. Então, na primeira, né? Quando você lançou sua primeira obra, houve alguma preocupação com o registro dela, pessoal ou institucional? Eu comecei minha carreira artística com dança, mas, enfim, tem um outro contexto, era uma banda, eu acho que eu vou focar na parte de dança, que eu acho que até é o que te interessa mais, né? Não é na personalidade, mas no que a pessoa está trabalhando com dança, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Então, a primeira obra que eu lanço, que, no caso, acaba sendo a primeira obra da companhia, etc., é A Flor da Pele. A gente teve um registro feito na época porque a TV universitária estava fazendo o registro da amostra que estava acontecendo, era dentro de uma amostra de dança. Mas não foi uma preocupação nossa de fazer o registro, então não era nem pessoal, né? E houve essa preocupação institucional, que era da Universidade Federal de Sergipe, na época a gente estava morando em Sergipe. A gente já teve preocupação com outras obras. A obra seguinte, que é a Feira de Cordéis, que a gente estava mais consciente de que, de fato, era uma companhia, de que a gente ia ter um trabalho e tal, que ia vender o espetáculo, aí a gente teve a Feira de Cordéis. A primeira, que eu estou falando, que é A Flor da Pele, ela era uma coreografia curta, eram cinco minutos, a gente não fez. Mas a segunda, que eu dou até mais importância para ela, enquanto primeira obra mesmo lançada, eu acho que tem um peso maior, a gente fez registro. Fez registro em vídeo, tinha fotografia, a gente chamou uma pessoa para filmar, uma pessoa para fotografar, pessoas profissionais e tal. Eu sei que a gente tirou uma grana, que na época a gente não tinha isso, não tinha caixa, não tinha esse retorno financeiro, mas a gente usou para poder fazer. Bom, a segunda é se eu pensava na memória da minha carreira, ou mesmo da minha companhia. Se sim, como fez isso? A gente pensava muito nisso sobre memória. Eu estava no curso de jornalismo, quando a companhia começou. Eu tinha dois anos que estava já na faculdade. Estava começando essa onda mais de blogs e tal, estava entendendo mais ou menos como é que a internet estava começando a funcionar ali. Então, a gente tinha sim essa preocupação da memória. A gente tinha pasta que guardava quando saia coisas no jornal, a gente digitalizava esse material, guardava as fotos, digitalizava as fotos, porque entregavam as fotos em papel reveladas, e aí a gente digitalizava para poder ter em casa. A gente investiu, inclusive, em computador, com scanner, essas coisas assim, para investir na própria memória da companhia. E a gente tinha um site, a gente começou fazendo um blog que a gente começou a registrar o que a gente estava fazendo e tal, quais eram os espetáculos que a gente tinha. Então, tinha sim essa memória. E falando em minha carreira, minha carreira se mistura muito com o da companhia. O pensamento da minha carreira se dá muito pelo pensamento da companhia. Então, estava tudo muito junto. É tanto que meu trabalho artístico em dança, a maior parte dele mesmo, substancialmente, ele é um trabalho construído com o nome da companhia, etc. Bom, a terceira pergunta, polêmica, Matzec. O jornalista Figueroa anunciou que o coreógrafo Matzec se aposentaria e retiraria suas obras de repertório das grandes companhias do mundo às quais havia confiado. Nenhuma companhia ou bailarinos poderiam reproduzi-la. Suas obras ficariam na memória de quem dançou ou as assistiu. A partir dessa informação, observando seu contexto atual, qual é a sua reflexão sobre essa atitude de Matzec? Eu não sei o que levou ele a, de fato, querer tirar todas essas obras de circulação, de estar aí, de certa forma, viva, sendo dançada. Eu realmente não sei o que foi que levou ele a fazer isso. Fico imaginando que talvez seja, sei lá, uma preocupação de que a obra dele não estivesse sendo fiel a uma primeira ideia do que ele criou, se as pessoas acabavam mudando alguma coisa. Ou temporalidade, né? Assim, de achar que já não sabe se aquela obra cabe no contexto atual. Eu pensando agora, assim, no geral, pensando no contexto em que a gente vive, eu acho importante que as obras continuem. Acho que essa ideia do artista tem um domínio total sobre sua obra, de onde é reproduzida, onde é apresentada, em qual contexto. Eu acho que isso está muito além da gente. Assim, a gente que trabalha com videodança, acaba que a videodança às vezes passa em lugares que a gente não sabe direito qual é o contexto daquilo, né? Às vezes a gente até conhece a pessoa que é o curador ou conhece alguém que está organizando um festival, mas a gente não sabe de fato qual é o contexto daquilo naquele lugar, naquela região, né? Naquela instituição que esteja passando. Mas, tipo, eu tenho um total interesse que as videodanças que eu já produzi, né? Pela etc. Estejam circulando pelos lugares. Lógico que a gente sabe sabendo de lugares que a gente não concorda ideologicamente, totalmente, assim, né? Aí a gente não vai querer que passe lá. Mas, no geral, tem um desejo muito de difusão disso tudo. E aí, não... Assim, da minha parte, não gostaria, não, de pensar que os coreógrafos, né? Ou as mulheres coreógrafas ou os grupos, artistas independentes, tirassem suas obras de circulação porque eles não estão mais trabalhando, né? No caso aí, está aposentado ou no caso de alguém ter falecido, de não continuar porque o diretor, o coreógrafo, não está mais vivo. É estranho. Eu fiquei curioso de saber mais coisas sobre o que foi que levou ele a tirar essas obras das companhias, né? Mas acredito que é importante que as obras estejam ainda circulando e lidando com esses imprevistos de estar nos lugares sem a gente ter total domínio, né? Do que está no entorno disso tudo. Mas é isso. Ajudou aí. Desculpa ter demorado a responder. Eu jurava na minha cabeça que eu tinha respondido. Eu fiquei assim, ah, tá. Eu acho que eu pensei nas perguntas e as respostas e achei que tinha enviado. Essas coisas doidas, né? de internet que a gente às vezes não sabe se a gente realizou alguma coisa mesmo ou não. Só foi a ideia. É isso, Clarinha, tá? Beijos. Espero que contribua aí o seu trabalho. Cheiro!